Hoje eu juntei e chamei muitos da família Baraneira Pra gente construir montanhas russas elementais Cada um de nós vai ter itens elementais pra construir Aí, vocês estão prontos pra perder? Eu vou construir a maior montanha russa até o céu E vou vencer a de vocês Ah, a minha vai ser a melhor, Lopes Eu vou ganhar a montanha russa do Josebas Eu vou ganhar de todo mundo, a minha vai ser a melhor Geladinho, o carrinho vai escorregar do trilho, cara, é de gelo? Vai nada, ao invés de ser montanha russa, vai ser barquinho É, a minha de terra é a mais segura É, não sei não se terra é mais segura, hein? Ô, Josebas, peraí, cara Você não tem poder elemental Ah, mas eu tô aqui pela... O que importa é participar, né? Vamos já pegar os blocos aqui Já vou pegar trilho, vou pegar tudo E vou começar a subir, ó A gente tem que fazer a montanha russa bem grande E a mais divertida depois Todo mundo vai votar na montanha russa do outro Então quem ganhar mais votos, vence Eu já vou começar a construir a minha aqui Tchau pra vocês Eu já tô fazendo a minha aqui também Agora não estamos mais se escutando Pra ninguém roubar ideia de ninguém E eu vou começar a fazer a montanha russa gigantesca Eu vou deixar a minha montanha russa a maior que tem E a parte boa é que eu tô aqui no canto Então eu posso virar pra lá, voltar pra cá Isso aqui vai ser muito bom Ah, eu vou começar com a minha montanha aqui Ela vai ser toda de água Quer saber de uma coisa? Eu vou começar a girar aqui, ó O que que é isso? O geladinho já tá indo pra lá Oh, o geladinho me deu uma ideia É sim, nós estamos conversando Mas a gente consegue ver o que o que o que eu tô fazendo Agora faz aqui um pouquinho reto Vira pra cá Falou que podia virar, né? Não disse pra onde Dá até pra gente dar uma passadinha ali na casa do Kiwi Mas eu acho que eu vou fazer isso Eu vou levar a minha montanha russa ali pra casa do Kiwi Mas antes eu vou fazer um pouco diferente Ela vai começar girando pra depois subir Deixa eu só confirmar se ela sobe Boa Eu acho que eu vou fazer ela passar lá no vulcão, galera Meu Deus O Lapras Everton É um desastre A construção Olha o que que ele tá fazendo Até o Joseba já construiu mais que ele Vamos fazer um tour na minha casa Usando a própria montanha russa Nossa, o geladinho tá indo na casa do Kiwi Ele foi genial Eu vou passar embaixo da ponte do Kiwi Da ponte não, né? Do escorregador dele Ô, pessoal Eu tô construindo aqui E eu reparei uma coisa O quê? É, tá muito difícil Porque às vezes cai E demora pra voltar Ô, Joseba Já que você não tem poder elemental nenhum Mas tem a melhor loja de todas Você podia entregar criativo de graça Pra todo mundo durante uma hora, né? Ai, você tá me pedindo demais Uh, eu gostei dessa ideia aí, hein? Ah, se ele não entregar ele vai ficar fora da competição O que é isso? Ah, tá bom Eu entrego Vocês têm uma hora É tudo que eu tenho de graça Agora sim Só temos uma hora pra construir o máximo de coisa possível Agora eu gostei Nossa, isso aqui vai virar um ninho de rato Olha o tanto de caminho E eu tô vendo o Lapras Everton Seu dom realmente é construção, cara Olha que tanto que você já fez aí, hein? Você viu? Que incrível Muito incrível Tá doido Agora olha isso aqui Eu vou trazer a minha montanha-russa Pra uma aventura no meio da selva Estou passando dentro da minha casa Desse jeito aqui, ó Agora eu vou descer toda essa parte Isso aqui vai ser legal Eu acho que eu vou fazer ela de novo Voltando aqui pra árvore do Kiwi Dar uma volta na árvore do Kiwi Vai ser bem legal Eu duvido quem que não vai gostar dessa minha montanha-russa Só o Lapras Reverse que não vai ver, né? Mas olha só Estamos passando na árvore do Kiwi toda Ô, galera Agora que eu tô com o Criativo Graças à minha persuasão com o Josebas As coisas vão ficar bem mais interessantes Já que eu sou de água Eu vou fazer aqui uma área Toda cheia de aquário Ó o boneco do Lapras ali Lendário boneco do Lapras Vou trazer aqui pra garagem Vou fazer um buraco aqui E vou trazer pra cá, ó Vou trazer minha montanha-russa Descendo essas escadas da garagem E aí quando vai parecer que acabou Eu vou direto pra casa da Aninha Com uma super rampa Vindo direto pra cá Porque a casa da Aninha É a nova casa do condomínio bananeira Fizemos ontem aqui no canal E se você não viu Você precisa correr A Aninha ficou brava Levantou a terra É na verdade uma ilha inteira E essa casa agora é dela E ela ainda nem decorou Acho que ela nem comprou os móveis pra decorar Ela deve decorar entre hoje ou amanhã Vai ser legal Então é por isso que é importante Vocês se inscreverem no canal Pra não perder quando isso acontecer E agora é só passar aqui, ó Dentro da casa da Aninha Dá pra subir aqui, ó Fazer uma curva E entrar aqui nessa construção Do Kiwi Dentro da casa dele Passando de novo Eu espero que o Kiwi Não fique bravo comigo Kiwi Eu vou ter que quebrar aqui Só um pouquinho Um bloco você não vai ficar bravo, né Kiwi? Eu preciso fazer tudo muito rápido Mas pessoal Aqui mais ou menos Vai ser essa a ideia Vai ser um aquário gigante Pra poder guardar Minhas criaturas marinhas Tá de brincadeira O Gelatinho invadiu A casa do Kiwi Depois vamos voltar Pra ver se ela realmente Vai ser uma montanha-russa legal Olha pra isso A minha tá muito gigante Não tem comparação Agora eu acho que eu vou fazendo As curvas Passando dentro Da minha própria montanha-russa E olha o Kiwi É aqui, ó Invejoso Vamos vir aqui no meio da floresta Vou quebrar essa parte aqui Que tá bem o buraco Que saiu a ilha flutuante da Aninha Eu vou começar aqui Uma super descida Como será que tá o pessoal, hein? Vamos ver Pessoal Oi O Kiwi tá construindo aqui no meu lugar Ele tá invejando minha construção Também você invadiu a casa dele inteira Ele tá no direito dele Eu invadi coisa nenhuma Ele que tá invadindo o meu espaço Geladinho, você tá fazendo a sua montanha-russa Em volta da casa do Kiwi inteira, cara É, que tava um pouco perto Um pouco perto Você rodeou a casa dele de gelo? Claro que não Ah, pra mim o Geladinho só tá rodando no ar Ele não tá fazendo em volta de nada Que árvore Isso aí é inveja Ah, é verdade O Loper Z-Verse não viu a árvore do Kiwi Então ele só tá vendo um monte de estrutura maluca A minha montanha-russa Com poderes elementais de lava Vai vencer a de todos vocês A minha tá gigante, viu? Tô vendo essa coisa pequenininha sua aí Que que é isso que você tá fazendo aí, Loper Z-Verse? Não, não é pra espiar, hein? Que que é isso, cara? Cara, tô fazendo uma... Nossa, Loper Z-Verse Amanhã você termina essa construção aí, cara Você fez dois centímetros de montanha-russa A minha vai ser a melhor Você vai ver A minha passou dentro da nova casa da Aninha Eu ainda nem comecei a fazer os trilhos Depois eu vou ajeitando Eu só tô fazendo a estrutura Eu vou fazer aqui, ó Dando uma volta inteira nessa parte Agora pra cá Pra gente ver o condomínio Agora eu vou fazer uma parede aqui Pra ninguém ver a casa do Geladinho Pra não ter esse desgosto Coitado, é a melhor casa Você tá com inveja Agora aqui eu vou querer fazer um túnel gigante de lava Agora é só eu ir aumentando assim, ó Olha esse túnel de lava, que doido Parece que a gente tá entrando num túnel gigante E aqui eu vou fazer pra cair nesse buraco E também vai tá cheio de lava E aqui, ó Vou encher com um monte de baldes de lava Pra criar uma cascata Desse jeito, ó Vai ficar maneiro esse túnel, ó Agora aqui vai ter uma subida dentro da caverna Eu saí bem aqui, ó Que vai ser aonde vai voltar Minha montanha-russa Vai ser aqui, ó O início dela E o fim E agora eu vou começar colocando os trilhos em tudo Nossa, vai ser Olha isso aqui A montanha-russa do Geladinho tá maluca E depois eu saio ativando esses trilhos Porque isso aqui vai dar trabalho Agora eu vou fazer aqui Rodeando um pouco a minha montanha, né Já que o Kiwi roubou todo o meu espaço, né Eu tava construindo Ele ficou com inveja e quis ir lá construir perto da minha Olha pra isso Ele quis vir perto da minha Olha lá Olha lá ele Invejoso demais Acho que eu vou lá dar uma passadinha na casa do Lopers também O problema é que a casa do Lopers é muito feia, né Tem que passar aqui por ela Agora vamos subir aqui, né Perto dessa casa Agora eu só tenho que fazer a parte mais trabalhosa Que é colocar os trilhos Isso aqui vai dar um trabalhão Agora a minha vai passar aqui pertinho do meu vulcão E aqui eu vou fazer uma descida, galera Vou fazer uma descidona muito radical Ah não, a montanha do Lopers tá atrapalhando Ah não, eu vou ter que mudar os meus planos Aí vai passar aqui por cima Ela vai passar aqui, galera Vai passar aqui Ela tem que conectar aqui, galera E foi Conectei Agora é só fazer os trilhos E agora eu vou direto pra casa da Aninha Subindo a maior subida do planeta E aqui, depois de passar pela casa da Aninha O anel de lava Caindo até aqui Indo direto pra mineração Quer dizer, ainda esse daqui não é mineração A gente vai construir uma mineração gigante aqui ainda Agora vamos fazer mais uma subida aqui esquisita Nossa, eu não aguento mais colocar trilho Que que é isso? Olha a bagunça que ficou nesse mundo Agora a super descida E aqui o túnel Mais um buraco de lava gigante Depois eu tenho que fazer uns testes Pra ver se isso daqui vai tá funcionando bonitinho Tô interligando aqui Eu não acredito Que chegou no final Meu Deus, eu não aguento mais colocar trilho Por que que eu fui fazer uma desse tamanho? E ainda depois eu tenho que voltar ligando esses trilhos Isso que é a parte difícil Finalmente estamos chegando na reta final De colocar esses trilhos Eu não quero mais ver trilhos na minha frente Acabou Nossa, eu não aguento mais Eu vou colocar aqui ó Uma decoraçãozinha aqui assim ó Mostrando que aqui é o início ó Passar daqui Acabou Ah, o tempo tá acabando Onde eu ponho energia? Acho que eu vou por aqui Aí aqui desliga Aqui é pra descer mesmo Certeza que a minha montanha russa vai ser uma das melhores E aqui nessas partes ó Que são só um bloquinho Eu vou colocando alavancas Desse jeito Ó, aqui já ativo os dois lados de uma vez E aqui a maior subida do planeta E vindo até aqui Onde a gente entra Na casa da Aninha Que dá pra colocar esses blocos assim ó Ó, agora descendo aqui Super velocidade E aqui vamos rampar direto pra cá Que eu não faço ideia o que vai acontecer A ideia é cair aqui, bater e voltar Ó, essa primeira parte aqui já tá funcionando Aqui tem um looping gigante E aí eu desço e vou até a minha casa Tô indo na casa da Aninha agora Que ainda não está mobiliada Ou seja, é perfeito pra fazer a montanha russa dentro É, e aqui eu já tenho meu primeiro problema É por isso que temos que fazer os testes Quando eu caio aqui o carrinho vira E eu já saio pra rampa final Voltando pro início Aqui, desse jeito Ó, 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 ó Agora vem a terceira parte Que é ligar tudo isso Ainda bem, ó Colocando aqui uma alavanca do lado Já liga bastante coisa Então isso aqui tá tranquilo Já pode ir comentando aí Que a montanha russa do geladinho ficou a melhor Porque olha o tamanho disso É a mais radical que tem Nossa, isso aqui vai tá muito veloz Pessoal, últimos cinco minutos de criativo É bom vocês correm, senão vai acabar o criativo do José, Abas Eu já tô terminando aqui, ó Só tô terminando de energizar todos os trilhos E aí acabou A minha montanha russa está pronta Criativo não é de graça Ah, eu já terminei a minha Eu tô esperando vocês Pra fazer o teste drive Vocês sabem que a minha vai ser a melhor que tem, né? É impossível Ah, a minha vai ser a melhor Vocês nunca que vão ganhar de mim na montanha russa E depois de uma hora construindo Montanha russa no condomínio Esse foi o resultado Um monte de caminhos de lava Água, gelo, terra E madeira Qual das montanhas russas são as mais divertidas? Pra descobrir isso, temos que fazer o teste E vamos ter quatro notas Todo mundo vai andar na montanha russa de todo mundo E vamos ter notas Como o bloco de ferro vale um ponto O bloco de ouro, três Diamante, cinco E a esmeralda, dez E todo mundo vai votar duas vezes Em cada montanha russa Uma pela diversão E a outra pela beleza É, beleza Eu acho que ninguém vai ganhar ponto alto Porque olha essa loucura Mas vamos começar Vamos começar pela do Kiwi, hein Cadê, cadê Onde começa aqui? Tem que pegar um carrinho aqui O Kiwi vai na frente Já vamos colocando Apertando o botão E vamos vindo Vamos subindo Vamos ver Porque a montanha russa é uma mais louca que a outra Ó, já tem na primeira queda Eu já fiquei aqui travado Ih, eu tô bem travado O que que é isso, Kiwi? Ih, não voltou na montanha russa Ih, não Ah, não Ih, eu já sei a nota que eu vou dar Já tô bem Já perdeu o ponto, Kiwi Vamos continuar pra frente, ó Tive que ir Eu mesmo tive que apertar o start Ó, fez um sistema de fogos Ficou legal Uma pena que a montanha russa do geladinho estraga no meio do caminho Coitado Ele que estragou a minha Uh, ó Essa queda foi maneira, hein Kiwi Sobe por aqui Que isso é infinita Essa montanha russa Não acaba nunca Ó, mais Ó, gostei da montanha russa do Kiwebas Que tem um monte de quedas Isso deixa a montanha russa divertida E aqui é onde termina Vindo direto pra cá Ah, gostei, hein Já teve acidente Acidente Não, é que o geladinho saiu antes Então foi culpa dele Cadê o Lopers Reverso? Cheguei! Tá, agora, ó Conseguimos avaliar Tanto andando nelas A gente vai ver a beleza E também a diversão Agora, ó Aqui tá o totem de terra Vai um por vez e joguem ali Um pela beleza E o outro pela diversão Eu vou primeiro Ai, eu achei meio arriscado Tinha problemas Então, pela diversão Eu daria 10 Mas como teve problema Eu vou dar 3 E agora a beleza É de terra Eu acho muito bem Terra O que eu vou dar 1 Sua vez, geladinho Ih, deixa eu ver Pela beleza também Não é das melhores coisas Então eu vou dar nota 3 também Ah, eu vou dar nota 5 Porque eu achei divertido Só não vai ganhar 10, Kiwi Porque teve muitas quedas, cara E a beleza É, eu vou dar Eu vou dar 1 pela beleza Porque é de terra, cara Ah, já eu achei muito radical Por mais que teve um problema Eu vou te dar 10 Que isso? Pela radicalidade Já pela beleza Eu não vou dar nada, hein Você não merece É muito feia Agora, vamos na minha Montanha russa Onde que começa a sua, José? Tem início isso aqui, cara? Vai, Kiwi Vamos entrando Podem ir Divirtam-se Vamos ver Vamos ver se isso aqui é legal Se não vai ter nenhum problema também, né? Vamos ver Que isso? A montanha russa do José Mas é rápida, hein? Já gostei Porque é rápida Oh, a gente vai entrar na loja do José Vai fazer um tour na loja? Oh, eu tô achando que ele quer vender pra gente Isso sim Ó, os bonecos do Lumpers Pior que eu tô achando maneiro, hein? Aqui eu gostei, ó Fazendo um tour Fizemos um tour Gostei também Achei divertido O que é isso? Tá tudo escuro O que é isso? Oh, que maneiro Isso aqui ficou divertido, hein? Esse túnel de arco-íris? Eu também gostei Eu também gostei muito E agora... Pela beleza Eu esqueci de falar Mas ele odeia arco-íris, cara E sobre decoração tá péssimo Tá muito colorido O seu meio vai ganhar um Péssimo é você Eu quero ver a sua Então vamos agora ver a do Lumpers Reverso Aonde que começa isso aí, Lumpers Reverso? Pra lá Vamos subindo Que que é isso, cara? Que desastre Vamos começar Já começa bem, ó Já começa bem Vai, anda Já travou? Já travou no primeiro lugar? Gente, meu amigo Meu Deus, que coisa ruim O meu Deus século Aí, agora tá certo Agora eu tô indo O Kiwi tá indo ao contrário E a gente vai trombar Kiwi Sai da montanha-russa, cara Eu já passei por um aquário Oh, ele fez um aquário Oh, olha só Tem decoração Esse aquário ficou maneiro Vamos vir Agora estamos Gostei com a montanha-russa do Lumpers Reverso Parece um passeio Ela não é tão rápida Olha só Ele é mais devagar Um loop de água Que isso? Um monte de decoração De terror Descendo Agora desce aqui no lugar de água Tô chegando Ó, pra mim não travou em nenhum momento Eu travei Tinha um carrinho na pista Ah, mas foi por isso A montanha-russa tá funcionando Eu cheguei Achei péssimo Vontade de vomitar Que isso, José? Ó, vamos lá, hein Vamos lá Eu vou votar aqui Diversão Cara, não foi divertido Vou falar pra você, hein Porque assim Não teve nada demais Não teve um loop Não teve uma queda Então Se bem que teve aqueles em espiral Vou dar um 3, vai Um 3 pela diversão Agora beleza Por incrível que pareça Eu vou dar um 10 Porque o aquário Ficou muito maneiro Também Teve a parte ali Que ficou de terror Que ficou legal Então eu vou dar um 10 Por mais que Eu não goste muito, né Mas o loopers reversos Fez algo massa E eu Vou dar aqui, ó Um 3 pela diversão Porque eu travei duas vezes E vou dar um 5 pela beleza Que tá bem bonito E boa Ai, deixa eu pensar Eu vou dar 5 pela diversão E um pela beleza Horrível Péssimo Ah, você me paga Se deu volta E agora, Kiwi Vai lá aqui Volta primeiro pela beleza, hein Você achou bonito ou não Ah, ó Ele deu 10 Que isso Kiwi achou muito bonito A do loopers reversos E agora E achou divertido também Ou não Quantos de diversão, hein Hum, ele gostou do aquário Parece, hein 10 também Isso é injusto Isso é injusto, Kiwi Ele tá combinando Tá combinando Tudo bem Todo mundo votou Agora vamos Na montanha-russa Do geladinho É a melhor de todas E a mais gigantesca E a mais divertida Todo mundo Vai, geladinho 3, 2, 1 E valendo Fui também Vamos ver a montanha-russa de gelo Já não gostei Que tá meio gelado Esse carrinho aqui Ah, vai reclamar É a mais divertida que tem É a maior que tem Olha isso Isso Tem muita descida Subida Tem muita descida Subida mesmo, cara Que que isso Vai passar dentro da casa Do Kiwi Passa por um monte de lugar Visita o condomínio todo Que que é isso Olha só A montanha-russa é gigante Olha a altura Que a gente já tá Dá pra ver a cidade bananeira Sim, eu tô falando Que isso Aqui tem uma boa vista Ah, entendi Aqui dá pra ver o vulcão do Loper Z-Versa A nova casa da Aninha Olha que maneira A casa dela daqui de cima Viu, dá pra ver tudo Eu disse que é o mais divertido que tem E olha só Passa por dentro Que isso Dentro do observatório Quer dizer Passamos no nada Olha essa descida Você não vai trapacear Não, tava legal até agora Era nota 10 Agora foi pra 1 De repente Que isso Ó, isso aí não vale Isso aí Ó, passa por cima Da minha montanha Que que é isso, cara A montanha-russa é gigantesca Eu falei pra você Ela tá muito grande E muito divertida Ai, ai O cara veio Que isso É infinita Essa montanha-russa Não, ela é bem grande Ai, que negócio gigante Me tirem daqui Eu vou vomitar Que isso É o mais legal que tem Olha só Olha lá Copiando Passando por cima da minha casa Não te dei autorização Ou seja Nota 1 também Viu Pode dar nota 10 em tudo É Ó, o Loper Z-Versa até dormiu, cara Eita, chegamos É ele que não gosta Isso Foi um passeio de trem Não, uma montanha-russa Nota 0 E é isso, José Vai lá Vamos votar Primeiro Eu 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 pensei em dar um 10 Até quando a gente Viu a cidade bananeira E a casa da Aninha Depois começou a ficar tedioso Que tedioso o quê? Pela diversão Eu ia dar 10 geladinho Aí passou pela cidade bananeira Deu pra ver tudo Vi a casa da Aninha De um ângulo novo Mas chegou a sua casa Depois veio na minha, cara Primeiro que eu não gostei Que você invadiu a minha casa Aí já ficou chato Foi na sua casa Também ficou chato Então eu vou dar 5 Então já pode ter certeza Eu vou te dar nota baixa Porque eu tô também Invadindo a minha casa E beleza Ó, beleza Tá bom Não dá pra negar, cara Só é de gelo Eu vou te dar 10 Hum, finalmente uma nota decente, né? Agora vai lá, Josébas Vota aí Ai, não sei não, hein Eu vou dar nota Ó, Josébas Eu vou trocar minha nota, hein Ah, eu fiquei enjoado Eu vou dar 3 pela diversão E 5 pela beleza Como que ficou enjoado Se não tem loop E não tem bagunça Igual teve a deles Eu achei legal Mas parece um passeio de trem Ai, se Josébas... Então, uma montanha russa Não, tudo bem Vai lá, Loper Ziverso Vota aí, cara Ah, minha vez Pela sua diversão Eu não vi graça Eu não enxerguei nada Vocês falam de uma árvore Eu não vejo nada Eu só vi a cidade É verdade O geladinho Ele realmente Isso não dá pra negar, cara Ele não viu a árvore A árvore Mas ele viu a casa dele A da Aninha A sua cidade Ele viu tudo É, aí tem um poto Quando eu vim pra sua casa Eu fiquei com muito frio Ai, eu vim pra do Lopers E fiquei muito quente Quase tive um choque térmico Então vai ser 3 Já pela beleza Também é muito gelado E frio E é tudo de gelo Eu também vou dar 3 Ah, não Isso aí vocês estão contra mim Não é possível Sua vez, cara Você achou bonita A montanha-russa dele Pode votar primeiro o estilo O que você achou? Achou bonita Beleza da montanha-russa de gelo Deixa pra próxima Pra próxima vocês vão ver Oh, 5 Deu 5 Ah, o Kewi gostou Achou bonita A sua montanha-russa E agora? Finalmente alguém decente Nesse lugar Eu votei 10, cara E agora, Kewi? Você achou divertido? Ele deu 1 Eu acho geladinho Que ele não gostou Que você invadiu a casa dele inteira Não, tudo bem É, deixa o próximo desafio Se precisar de dar nota Eu vou lembrar desse dia Você invadiu a casa de todo mundo Você quer que as pessoas achem isso legal? Eu vou lembrar desse dia Fica tranquilo Vem, podem vir aqui Não, não quero mais na sua também Claro que quer, cara Estão prontos? Pode ir, geladinho Eu tô indo Tchau pra você Vai, Kewi Pode ir, reverso Pode ir, Kewi Ah, espere por mim Vem, Josebas Olha isso Já começa soltando fogo sem parar Um loop insano E aqui vamos visitar a minha casa Tem que passar, infelizmente, dentro dessa casa horrível, né? Ai, ai Aqui, ó, Kewi Homenagem a você, cara Passando pela floresta de bambu Aqui já não tá tão divertido Mela minha casa Boneco do Lopers Agora a gente desce pela garagem E aqui vamos pra um lugar que ninguém foi Direto pra casa nova da Aninha Ah, passamos pela piscina Tomara que a Aninha não veja esse vídeo E aqui a gente passa por dentro da casa dela E temos uma super descida insana E a gente vem pra dentro do buraco Onde a Aninha tirou a ilha Aqui, ó Isso aqui é histórico Isso aqui é história sobre o mundo Eu tô até vendo, Lopers vai ganhar 10 em tudo Que são todo puxa-saco de você E aqui, cara Isso aqui é aqui, ó Olha aí Tem um túnel Isso aqui é o início, ó Anéis de lava e depois um túnel imersivo Parece que você está entrando dentro de um vulcão E você cai em uma queda livre gigantesca É em busca de mais uma subida subterrânea Dentro das cavernas profundas Acabou, cara, acabou Ai, muito divertido Podem voltar na montanha-russa de lava Ó, vou voltar Pela diversão, eu gostei Eu dou nota 10 E pela beleza, eu dou 5 Tá ok Primeira vez que o geladinho está sendo honesto Vai, Lopers e Versos Faz a boa, cara Minha vez, minha vez Pela radicalidade, eu gostei Eu gostei Eu vou dar 10 Muito bom Coisa boa Agora, pela beleza Eu só gostei das partes de lava Você vai ganhar uns 5 Gostou da parte de lava da montanha-russa inteira de lava, cara? Não, 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 mas foi pra aquela casa ali Aí eu já não gostei Ai, eu vou votar Eu achei meio quente Mas achei radical Então, pela beleza, eu dou 1 Ah, e pela diversão Eu dou 5 Qual foi, José? Mas desumiu O José não foi com a sua cara, não Ah, amigante, deu 1 em todas, cara Não pode falar nada Não me deu 1 em todas, não Vai lá, Kiwi, puxa saco Vai lá, Kiwi Pela beleza, hein Achou minha montanha-russa bonita, cara 10 Ih, geladinho Pode chorar, cara Eu tô falando E pela diversão É puxa saco 10 também E aí, geladinho, seu nome Agora, todo mundo sem interinventário Cada um pegue o seu aí e faça as contas O meu deu 830, pontos 830, que mentira Vai lá, Kiwi Quantos que deu o seu? 27 Ih, Kiwi Parece que a montanha-russa de terra também deu problema E o seu, José, mas deu quantos? A minha deu 33 Que isso Humilhou você, hein, Kiwi E você, Lopes Reverse A sua deu quanto? A minha deu 47 O que é que é isso? E a sua, geladinho? A minha deu 35 Nossa, ganhou por 2 do Josébas E a minha? 4 blocos de esmeralda que dá 40 Mais 3 de diamante que dá 5 Ou seja, 55 Mais 1 Quem que jogou esse 1 aqui, hein? Certeza foi o Josébas Ah, fui eu mesmo Montanha-russa elemental de nova Vencei Não Não valeu, não valeu Não piira bananeira 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 Não piira bananeira